Desde que o Itaú anunciou mudança no sistema de pontuação do cartão Pão de Açúcar começou uma onda de cancelamento do cartão por parte dos clientes se você tem um cartão Pão de Açúcar e está em dúvida se deve cancelar, se não deve cancelar fica comigo que no vídeo de hoje eu vou te explicar tudo sobre essas mudanças e vou te dar umas dicas do que você deve fazer com o seu cartão Pão de Açúcar então não sai daí, se você já é inscrito aqui no canal, já chegou com aquela voadora no like porque você já sabe que o conteúdo é top se você não é inscrito ainda, assiste esse vídeo se você gostar, não se esquece de se inscrever no canal e compartilhe esse vídeo também com aquele seu amigo que tem um cartão Pão de Açúcar e não sabe o que fazer compartilha com ele que eu tenho certeza que ele vai gostar e bora pro vídeo o cartão Pão de Açúcar era o melhor cartão para acumular pontos isso mesmo meu amigo, era o melhor cartão isso porque a partir do dia 2 do 2 de fevereiro, agora de 2023 2023, o cartão Pão de Açúcar para de pontuar por real e passa a pontuar por dólar isso mesmo, antes o cartão Pão de Açúcar pontuava um ponto para cada real gasto ou seja, caso você gastasse o equivalente a um dólar ou seja, cinco reais, você receberia cinco pontos porém, isso vai mudar e a partir de 2 de fevereiro o cartão passa a receber dois pontos por dólar gasto ou seja, se você acumular mais ou menos cinco reais em compras você vai receber dois pontos isso se o seu cartão for o Platinum ou o Black se o seu cartão for o Gold você vai receber apenas um ponto e meio e agora, o que fazer? cancelar ou manter o cartão? no ano passado, o Banco Itaú anunciou que as anuidades do cartão Pão de Açúcar seria inegociável, ou seja, caso o cliente não quisesse pagar a anuidade ele teria que cancelar o cartão porque o Itaú não concederia o benefício da isenção porém, as coisas estão mudando calma que eu te explico bom, nos últimos dias, alguns clientes têm recebido o e-mail do Itaú informando que eles receberam o upgrade do cartão Mastercard Platinum para o cartão Mastercard Black automaticamente e o melhor, a anuidade permanece a mesma como foi o caso desse cliente aqui olha só olá, temos uma ótima notícia para compartilhar com você seu cartão Mastercard Platinum com final agora é Mastercard Black é isso mesmo você terá mais benefícios sem nenhuma alteração no valor da sua anuidade como você pode ver o Banco Itaú está fazendo o upgrade automático de alguns clientes que têm o cartão Mastercard Platinum para o cartão Mastercard Black sem nenhuma alteração no valor da anuidade e sem precisar pagar absolutamente nada outros clientes também têm recebido isenção de um ano da anuidade como foi o caso desse outro cliente aqui olha só olá, estamos muito felizes em compartilhar boa notícia com você sabia que você é especial para o cartão Pão de Açúcar e como forma de agradecimento por sempre utilizar o seu cartão você ganhou um ano de anuidade grátis incrível, né? olha só, parece que o Itaú está amolecendo o coração está flexibilizando aí a isenção da anuidade está concedendo isenção de um ano aí para alguns clientes o que será que motivou isso? eu acredito que é devido a onda de cancelamento vários clientes já têm recebido várias mensagens de vários clientes que disseram que vão cancelar o cartão ou que já realizaram o cancelamento do cartão então eu acredito que isso deve ter motivado o Itaú a tentar aí pelo menos manter alguns clientes mas será que vale a pena manter o cartão Mastercard Black, Gold ou Platinum do Itaú? na minha opinião são dois cenários o cenário 1 são de pessoas que moram em cidades onde tem supermercado da rede Pão de Açúcar isso porque se você realizar compras com o seu cartão PDA dentro da rede Pão de Açúcar se o seu cartão for Platinum você vai receber 5 pontos por dólar gasto e se o seu cartão for Gold você vai receber 3 pontos por dólar gasto então se você mora aí em cidades que tem supermercado da rede Pão de Açúcar e você costuma realizar compras lá talvez vala a pena você considerar manter o cartão Pão de Açúcar para realizar compras lá e dessa forma receber pontos aí de 5 receber 5 pontos por dólar gasto se o seu cartão for Platinum ou Black e receber 3 pontos por dólar gasto se o seu cartão for o Gold então nesse cenário aí na minha opinião não vale a pena você cancelar é melhor você tentar aí uma isenção ou uma redução da anuidade continuar realizando compras lá porque além de você receber 5 pontos por dólar gasto caso o seu cartão seja Platinum você também tem descontos dentro da rede Pão de Açúcar comprando com o cartão PDA então nesse cenário 1 na minha opinião vale a pena manter o cartão já no cenário 2 são pessoas que não moram em cidades onde tem supermercado da rede Pão de Açúcar ou que não costumam realizar compras nessa rede Pão de Açúcar nesse cenário aí você precisa analisar com mais cuidado e o meu conselho não cancele agora a não ser que você já estava com plano de cancelar o cartão você não usa o cartão o cartão está lá jogado na gaveta ou porque o limite é baixo ou porque realmente você não usava o cartão você só estava esperando um pontapé para poder cancelar o cartão então sim aí você deve cancelar mas se era um cartão que você usava se era um cartão que você gosta se é um cartão que você tem costume em usar se é um cartão que você tem esperança na minha opinião não vale a pena cancelar agora porque tudo quando você faz com muita pressa tudo quando você faz no calor da emoção você acaba se arrependendo então melhor aguardar um pouco quem sabe você não ganha aí um ano de isenção e olha só aí você vai ter mais 12 meses para decidir se você vai cancelar ou não vai cancelar o cartão outra coisa também é que o Itaú pode sim adicionar novos benefícios principalmente para o cartão Mastercard Black então na minha opinião é não cancele agora calma tenha calma você não vai morrer porque você vai pagar aí mais uma, duas ou três anuidades se você já vinha pagando até agora então não vale a pena você se precipitar e cancelar a não ser que você já estivesse querendo cancelar que já estivesse nos seus planos realizar o cancelamento do cartão aí nesse caso não tem jeito né você já aproveitou esse pontapé aí você já vai lá e realiza o cancelamento mas se era um cartão que você usava calma, calma, respira vamos ver o que é que vai desenrolar isso aí vamos ver o que é que o Itaú vai fazer talvez eles vão dar isenção aí para mais clientes talvez você receba aí um e-mail informando a isenção da anuidade por mais um ano aí você vai ter mais um ano para poder decidir principalmente se o seu limite for bom eu, na minha opinião não vale a pena você se precipitar e realizar o cancelamento agora e um outro ponto a ser levado em consideração é que caso você tenha pontos acumulados lá você precisa realizar a transferência desses pontos antes de realizar o cancelamento do cartão porque se você realizar o cancelamento com os pontos lá você perde os seus pontos então tem que ter cuidado quanto a isso também transfira os seus pontos caso você já tenha decidido realizar o cancelamento transfira os seus pontos antes depois que os seus pontos caírem lá na companhia aérea aí sim você vai e realiza o cancelamento agora se por outro lado você está pensando em solicitar o cartão Pão de Açúcar hoje no site do Itaú tem as seguintes opções cartão Pão de Açúcar Visa Gold Visa Platinum cartão Pão de Açúcar Mastercard Gold e Mastercard Black não sabemos ainda como é que vai ficar a situação do Visa se vai permanecer apenas o Visa Gold e o Visa Platinum porque só está sendo realizado o upgrade do Mastercard Platinum para o Mastercard Black por enquanto ainda não tem o Visa Infinity por exemplo não sabemos se vai ter um cartão Pão de Açúcar Visa Infinity por enquanto só o Mastercard Black e os benefícios que o cartão Mastercard Black do Pão de Açúcar oferece são apenas os benefícios da bandeira Mastercard Black não tem nenhum benefício por parte do Itaú o benefício é o mesmo benefício do Mastercard Platinum antigo e do Visa Platinum agora eu quero ouvir a sua opinião você tem um cartão Pão de Açúcar? o que você vai fazer? deixa aqui nos comentários que o seu comentário também deve ajudar outras pessoas então não se esqueça de deixar aqui o seu comentário com a sua opinião devido a essas mudanças aí do cartão Pão de Açúcar o que você vai fazer? deixa aqui nos comentários se é a sua primeira vez aqui no canal já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos as nossas próximas dicas combinado? forte abraço fique com Deus eu te espero no nosso próximo vídeo falou tchau tchau